Ele ligou pro guincho, mano, querendo solicitar um guincho, porque o cachorro dele tinha capotado na marginal. Quem fez isso? O macaco. O macaco ligou pra um desse bagulho de guincho. Eu tô com o meu cachorro capotado aqui na marginal, amigo, eu preciso de um guincho. Os caras foram, ou não? Claro que não, né? Ah, eu ia ficar mal preocupado, tio. Eu ia falar, caralho, mano. Galera, é urgente. Um cachorro caiu. Não, se fosse uma daquelas vias privatizadas, os caras teriam que tirar, né? Daí tu fica imaginando um cachorro de cabeça pra baixo, tá ligado? Um cachorro tropado. Tem em cima? Nossa, eu odeio esse lugar aqui. Ô, Fank, você já imagina um cachorro capotado? Você não imagina ele capotando? Eu imagino ele capotando, assim. Rolando, tá ligado? Mó dote. Nossa, mano, o maluco ali falou que minha live tava sem delay. Sem delay agora. Ah, vamos jogar decentemente agora, amigos. Galera, parei de cachorro aí, galera, pra eu jogar bem essa bagaça. Cinco segundos. Três, faz aqui do martelão, pode ir. Tá devendo ainda, né? Aqui do martelão, é muito pesado. Não, eu reforcei ainda, não. Reforçou porra nenhuma. Reforcei dois aí. Eu reforcei dois. Assim que não seria o melhor time do Brasil mesmo, né? Seus péssimos. Eu reforcei um pouco. Eu crente que todo mundo tinha reforçado. Eu reforcei um pouco. Um pouco. Eu reforcei um pouco. Um pouco é ótimo. Eu dei uma reforçadinha de leve ali. Só uma leve reforçadas. Eita, cuzão. Nossa. Fecha aí não, Luj. Fecha aí não. Tem gente aqui, cara. Não, você pode entrar pelo lado, filho. Pô, faltou reforçar aqui, mano. Tem uma janela legal aí pra marotar. Agora eu reforcei um pouco. Muito obrigado aí. Ih, caralho. Cuidado aí, os caras aí. Dando tiro aí, mano. Pra mim deu ruim aqui. O carrinho me viu, velho. Drizzy. Ai, tô levando tiro. Ai, 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 ai. O cara foi quebrar de nada, quase me matou, mano. Tinha um cara penduradinho aí, mano. Ah, tinha um cara penduradinho aí, mano. Já morreu já. Ó, cuidado que tem um glass aqui nessa janela. Bebei tiro da Clara. A Clara? A Clarinha? Clarinha, show. Aquela Clarinha que boia. Ó, tô mandando um carrinho. Tô mandando um carrinho aí por trás. Nessa parede de trás aí, ó. Gente, vai ter, vai ter H1Z1 sim depois. Overwatch. Vai ter todos vocês fizerem aqui dentro. Todas essas coisinhas. Agora, agora é o Rainbow Six. Overwatch não. Tris, e o Cambodio? Tá lá, falido. Um ruim. Entrando pelo teto do lobby principal. Tem resolução. Matei um pendurado ali, ó. Ficou que nem um pernil assado. Eu acho escroto que o cara fica do nada mais pesado quando ele morre, né? Ele morre pendurado e cai. Ele faz um esforço, né? Esse, na verdade, não é porque ele solta o mosquetão e aí o rapel desce. Ele solta morto? É, ele solta a corda de trás, né? Ele solta a corda de trás. É assim que se deu o H2, motherfucker. Eu levei o Glash, gente. Pode pôr a cara na janela aí. Passar assim, ó. Rápido, você pode. Pode descer, ó. Se eu fizer isso, eu vou tomar tiro de tão azarado que eu sou, cara. Opa, matei o escudão aqui. Show. Aí foi beautiful. Aí foi beautiful. Ó, cara, bem cuidadoso. Boa, time. Boa, time. Foi por causa da parede de cachorro. Falei pra vocês, véi. Mandou a parede de cachorro, eu melhoro. Ah, eu vou de martelão, moleque. Que agora eu vou matar com essa porra. Aquele teu kill não valeu, cara. O cara já tava down. Não, então. Mas aquilo lá foi a primeira etapa da kill, mano. Eu expliquei no vídeo. Foi a primeira etapa. O primeiro tinha que finalizar um com martelão. Agora vem a... Tem uma montagem. Sabe aquela música do... Aquela granada quebrando o chão e o Rafa caindo foi sensacional, mano. Sabe aquela música do... Tem um cara que fez uma montagem com essa música só de kill de martelão, é... Eu já sei de uma mina que fez uma montagem, cara. Eu sei que você olha pra mim. Ai, meu Deus. Não começa. Ah, não. Não começa. Caralho, mano. Acho que eu vou me matar nessa agora. Vou jogar uma granada no chão aqui. Eu mato. Eu mato. Quem roubou minha cueca. Você precisa achar o container biológico. Quem roubou o quê? Oi? Oi? Tudo bem? Cueca. Quem roubou minha cueca pra fazer pra me vibrar a tua. É só investir na carreira, tipo, a porra? É, é crof. É crof. Ih, fudi. Crof? É crof. Como é que se desce nessa merda? Ah, pera. Triscada. Vou ver como é que... Vai reto aí, pega esquerda. Aí vai naquela salinhão da frente lá, isso aí, ó. Pega esquerda e esquerda. Olha como eu pulo. 10 segundos pra inserção. Eu sei que você pulou pra mim. Caralho, mano. Aí, direita agora. Nossa, a linha é essa, a linha pequenininha ali. Eu vou. Vou pela garagem. Eu vou assistir o carro da polícia. Eita, porra. Pedro. Cadê a porra da camerazinha? Vem comigo, Guilherme. Vou pegar a camerazinha que eu sempre esqueço. É ali, ó. Tem o carrinho lá embaixo, peraí. Já foi, já? Vai lá, Paty, vê se tem alguém lá que eu vou na surdina e vou pegando a barra lá. Não, não, vai todo mundo pela garagem. Vamos lá, Guilherme. Pelo outro lado lá, mano. Tem alguém na garagem ou... Não. Ou pra ti? Não, pode ir. Você está seguro, puta? Eu estou seguro, bicho. Você está seguro? Até lá na frente está tranquilo. Eu vou subir a escada pra ver se não tem mais ninguém. Toda arregaçada. Acertei uns pezinhos, acertei uns pezinhos. Escada suave também. Vamos dar uma noção com o carrinho aqui, mano. Tem um castle aí, na direita, ô Pedroca. Não põe pezinho, não. Ele está mirando embaixo. Deixa eu botar meu carrinho, onde se deve for. Bem na direita, tem. Peraí, Pedroca. Eu vou aí te ajudar. Onde é que é o... Errou! Vai, vai, vai. Isso é o quê? O maior hazard? É. É dentro do cofre, Guilherme. Defonda munição! Me dá cobertura! O castle vazou aqui. Você amassou o cara na esquerda, velho? Ô Pedro, cuidado com as costas aí, querido. É, o outro investigador é atirando. Tem quem entra no carrinho no bagulho e tem alguém lá dentro? Eu. Eu, já era. Aí, Lundiário, tu viu? Tem uma trap, tem uma trap, tem uma trap! Ah, caralho! Pronto. Caralho, não acerte mais os martelados. Ai, 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 ai. Na esquerda. Deixa eu ver se tem um caralho lá em cima. Olha, olha a esquerda. Olha, olha. Estouando na escada aqui, olha aqui. Estouando na escada. Pode avançar. Tem um cara aí! Tá, avancei. Pera aí, deixa eu avançar com o carrinho pra ver o que tem aí. Aqui não tem ninguém. Reto aqui não tem nada. Tá, beleza. Carrei o dinheiro. Tem cinco malucos aí, velho. Foi um. E o funk continua. Andando sem a brilhão. Tá dentro do... Peguei um. O Capca tá dentro do bagulho. Dá pra destruir aqui o fã. Eu tô com um de vida. Pera aí. Ô, 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 ô. Nossa. Ah, caralho. Eu tô com um de vida, mano. Se olharem pra mim, eu morro. Do coração. Se xingarem sua mãe aí, amigo. Aqui, ó. Olha o diário. É, então. Eu ia destruir aí. Eu vou ficar aqui, ó. É o único jeito que tem que eu limpar e matar alguém. Nossa, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Na moral. Só olha. Que violência. Nossa. Tem ou vai ter Overwatch pra Xbox One? Não vai ser pra console. Vai? Overwatch? Vai, querido. Todos os consoles. Ah, vai, né? Tá na prevena. Pode crer. Vai sim, gente. PS4 e Xbox. Agora eu posso pegar minha Frost. Não consegue, né? Não consegue, né? Mano, o Silvio faz essa porra muito igual. Vai tomar no cu. Estou achando. O pessoal conhece a cara do Silvio ou é um bagulho secreto? Secreto. Não, é secret. Ah, tá. Então eu não posso comentar. Mas a cara do Silvio todo mundo na verdade conhece, né? Ele apresenta um programa de domingo no SBT, amigo. Ah, pode crer. Ok, ok. Aí, vamos reforçar aqui, ó. Direitinho aqui agora. Fiquei mais ou menos. Fiquei um pouquinho. Ó, sabe o que é pior? Todo mundo. Mano, muita gente quer essa cara do Silvio, mas ninguém sabe, né? Que ele é o Silvio Santos de verdade. Vai ficar. Até parece que o Silvio Santos de verdade joga CS. Não, até parece que o Silvio Santos de verdade usa a Aki Borracha fazendo no Rainbow Six. Se as pessoas soubessem a verdade. Oi? Dica demais ou eu fiquei meio triste agora? Será que eu tenho dica demais sobre quem é o Silvio? Dica do ratão? Não. Não, acho que não. Não, não. Todo mundo usa o Rack do Ratão. Qualquer pessoa que diz que não usa, tá mentindo. O pessoal não pegou o Hulk ali que o Pedro fez com tanto carinho. É, não. Eu... Pedro, deixa que eu pegarei. Eu peguei o Hulk. Sabe por que, Pedro? Pedrinho, Pedrinho. Porque eu te valorizo como ser humano. Eita. Meu Deus. Fica nesse rolo aqui, ó. Fica nesse rolo aqui, ó. Aí, fudeu. Eu vou fazer outro aqui do ladinho. Clarabóia, fã. Cuidado. Os caras se confundirem. Mano, eu tô com medo de passar na clarabóia agora. Fudeu. Passa correndo. Passa correndo o cara não vai te pegar, não. Pedro, só vem com um pouquinho pra trás. A arma tá atravessando a parede. É um carrinho. Passa um carrinho correndo ainda. Pronto. Tinha que dar um aviso quando alguém destrói um laserzinho teu, né, mano? Armadilha montada. Não é? Tinha que ter alguma coisa, sim. Apesar que também ia ser OP demais, né? Porque se ia ter... Destruir o teu laserzinho, ó. Bastardo, ó. Você ia saber onde os caras estão, ipá. Ia ser meio... Cuidado com essa... Com essa janelinha aí, mano. Os gledos da vida. Pedrinho, se entrar alguém lá no buraquinho, você me avisa que eu arrebento. Não, pera aqui. Eu quero ir na parede do meu lado. Estouraram a parede de cima? Não, não. E o cara... Opa, aqui, ó. De cima, aqui, ó. Agora estouraram. Peraí, Pedrinho. Ah, mano. Aqui na frente. Aqui na frente. Cai, cai, cai. Puta que pariu. Os caras estão em 30. Cadê? 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 Afasta. Pronto, vou detonar. Eu já... Eu estou jogando a janela, se o cara pegar pixel. Ó a montanha aqui. Está no lobby. Eita, foi zumbi. Ah, tomei... Ah, mano. Tem um cara no lobby. O Blitz. Eu mirei no montanha e tomei do Blitz. Eita. Puta que merda. Olha, estão construindo pelo meio. Pelo meio da sala. Estão ao meio da sala. Ah, não consegui controlar o recoil dessa porra. Aqui é o Blitz. Caralho. Estou conseguindo controlar o recoil da arma, mano. Ô Drizze, o recolho das armas eu senti que aumentaram, velho. É, mudaram a cara dessa porra. Eu tô sofrendo com algumas armas aqui. É, já era. Nossa, o cara. Caralho, esse, Maria. Sim, velho. O Drizze afundou o nosso time. Foi ele que me matou? Ele fudeu todo mundo, ó. Mano, tem que matar esse Glaz urgente, velho. Sim. Tem que perder o Julho nessas janelas aí. O Glaz tem que morrer muito rápido, porque senão, nossa, não dá espaço pra nada. Tipo, o que eu vou usar? Na real, era só alguém meter um Castle, né? Não, ele desfora com o... Mas ele não vê. Ele não fica vendo, né? Ele vai ter que destruir só depois de descer ali. Ah, mas é só pegar pixel, cara. De cabeça pra baixo, ele é invisível. É de Homem-Aranha, ele é pica mesmo. Por isso que é complicado ficar olhando pra janela. O cara pode pegar pixel e te dar um direto na cara. Eu sei que você era pra janela. Ah, não. Galera, eu perdi porque vocês pararam de mandar cachorro. Mandei mais cachorro. Não é manda cachorro de novo, não. É manda mais cachorro. Não, não é o mesmo cachorro. São sempre outros cachorros. O Azubu tinha que fazer um bagulhinho, né, mano? Quando o cara abre pelo celular o Azubu no site pra avisar que tem o app pra baixar. E o app da Azubu é mó bom, né? Ah, filha da puta! Melhor app. Ah, mas agora o Glass vai cantar, mano. Isso é vingança. Vai cantar, mano. Cantar, 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 cantar e vem comigo snipar. Calma, Drizzy. Tá tudo sob controle. Mano, eu tô pensando em fazer aquela minha incursão maluca lá. O que Drizzy tá fazendo? Eu quero ver o que dá pra quebrar com o martelo no jogo. Dá pra... Oh, e o cone dá. Não, você só derrubou o cone. Você não quebrou. Verdade. Também não quebrou o barco não. Muito fraco essa coisa, esse porreito. Muito fraco. Cuidado, maluquistas. Senhores, eu acho que eu vou apelar. Caguei. Ih, tem cara marotando aí, gente. Tá vendo? Não, não, não. Você afasta, Drizzy. Você afasta, Drizzy. Eu vou jogar a granadinha lá. Joguei. Eita, voltou, viadei. Ah, é? Eu derrubei o cara. Eu derrubei o cara, eu derrubei o cara. Eu sinto o cheiro de morte de Patifal, mano. Derrubei o cara também, derrubei o cara também. Pega o rapel e finaliza o maluco. Ah, vai se fuder. Eu morri... É cair na terra. Eu já estou aqui, urgente, mano. Aí, 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 C4. Opa, eu já estou aqui. Bate isso. Deixa eu acusar. Nossa, mano. Caralho. Nossa, pra que? Pra que isso, velho? Que rodada, hein, amigo. Tá umas granadinhas ali, mano. Nos cara sem Jäger. Nossa, o Jair, você me salvou muito, velho. Caralho, tá lá no chão, ele rendido. Boa, time. Manda Dalvi pra mim, hein. Dalvi. Não, hein, querido. Dalvi pra você. Dalvi.